E na rúbrica Novas Tecnologias de hoje, vamos conhecer um projeto desenvolvido por um jovem que, através da tecnologia, criou um ambiente virtual no campo de concentração do Tarrafal de Santiago, divulgando este património no país e além fronteiras. O campo de concentração do Tarrafal, também chamado de campo de morte lenta, está situado na aldeia de Chambon, no Conselho de Tarrafal. Para conhecer este património cultural, era preciso o lógico, que é viajar até Tarrafal. Entretanto, com recurso à tecnologia da realidade virtual, Leonardo Fernandes desenvolveu um projeto para criar um ambiente virtual para divulgar a história do campo de concentração para pessoas de outros conselhos do país ou qualquer parte do globo. O objetivo principal do projeto é fazer com que pessoas que estão em condições de atingir para o Tarrafal, se está longe, até fora de Santiago, fora de Cabo Verde, fazer com que isso se apresente lá. O objetivo principal do projeto é levar com que as pessoas conheçam o Museu de Resiência do Tarrafal, que é um grande e importante para aquele museu lá, ou seja, precisa ter mais conhecimento. Para uma hora, é um museu que tem o valor histórico, por além disso, merece que as vítimas que passam a ser reconhecidas. Sim, até pessoas internacionais também, e também tem como objetivo, aquele projeto ali tem como objetivo, levar com que aquele Museu de Resiência do Tarrafal seja candidato para o património mundial. Uma ideia que surgiu do seu tempo como estudante da Unicev, Leonardo conta-nos que o projeto surgiu da experiência e da paixão pela digitalização em 3D. Aquele dia foi dentro da universidade que eu vi a Unique Instituto de Minas, e antes mesmo que estudamos o 3D, nós estávamos a fazer outros ambientes, qualquer ambiente. Então, com quem é o orientador Domingos de Andrade, fazer uma proposta com que antes mesmo de projeto, fazer com que a Móquina Gata fosse um museu virtual. Então, o Museu de Campo de Concentração é um museu mais emblemático de Cabo Verde. Então, com isso, não tinha experiência na 3D, é uma área que gosta, ou seja, digitaliza 3D, digitaliza o Museu de Resiência do Tarrafal, totalmente na 3D, e implementando a tecnologia da área virtual, totalmente com as três características, que é imersão, interação e imaginação. Da captura de imagens, a criação de um ambiente em 3D foram etapas desafiantes. Entretanto, o acesso a esse tipo de tecnologia apresentou maior dificuldade. O maior desafio foi ter tecnologias que têm alta performance. O desafio é para a maioria da empresa que está trabalhando nela, dando todo o apoio possível para conseguir fazer aquele projeto, ou seja, como por exemplo, aquele óculos de tecnologia de área virtual, como por exemplo, é um equipamento que é caro, sim, para pessoas, logo para comprar a si, e aquela empresa onde está, dando todo o apoio e condições para desenvolver aquele projeto.